Estamos ao vivo, 22 horas e 50 minutos, sexta-feira. É noite de Cardini, o mentalista, porque ele é sucesso. Cardini, o que fará você? Tentaremos agora um pequeno experimento mágico, não telepático. Opa! Mágico. A magia de Cardini, o que será? Vivo, eu ficaria de pé. Cardini em pé, que violência. Um close, por favor. Um baralho de 52 cartas, cartas diferentes. Eu preciso, Bibo, que você me ajude a selecionar uma carta. Sim, como faço? Eu vou fazer assim, você manda parar a hora que quiser, eu demorço uma carta. Tá, então vai. Mande parar a hora que quiser. Agora. Tá, veja a carta, pode tirar, eu posso ver, não tem problema. Tira a carta. Tu pode ver? Pode ver. Tu pode? Posso, posso, não tem problema. O Bibo escolheu de 52 cartas, uma carta qualquer. Uma carta qualquer. É o J de Corações. Eu não entendo de carta e não quero entender. Bibo, me empresta a carta, me empresta a carta. Pra que tenha certeza que só terá uma carta, um close, um close. O Revolto gosta, ele fica bem. Olha, ele fica feliz, o Freud? Não. Agora só tem uma carta no mundo que você escolheu o J de Corações. No mundo não, parece que na Tailândia tem um que fez um K igual. É, mas aqui é um K de Cardini. É um K de Cardini. Então não tem, é só aqui. Então segure, por favor. Revolto, você colaboraria comigo? O Cachê é o mesmo, tá? Não tem o mesmo. Claro, o Cachê. O Bibo, aqui nós temos, por exemplo, aqui, uma carta dentro de um saco plástico. É um A. É um A. É um A, Z. De arvorezinha. Não, esse não é arvorezinha, é coraçãozinho. Coraçãozinho. Com flecha de compito. Agora, não entender de carta é ruim. É um A de espada. Por favor, e sempre, por favor, o braço aqui, assim. Não, não, do outro lado. É, coloque a outra mão em cima. A outra. Isso. E não largue mais. E aqui nós temos, então, se for entender as cartas, e você escolheu livremente, você... É o J? O J de copas, de corações. É, de copas. E ele aqui tem dentro de um saco plástico o A de espada. De espada. Um close, um close, por favor. O que fará a Cardini? E atenção, porque o Cardini é sucesso. Um close aqui na minha mão, por favor. Um close. No baralho, no maço. Quando é close, não mexe a mão? Ó. Não, não mexe a mão. É para outra câmera. Câmera 28. Ó, um close. Faremos assim. Um close. Ó. Close, close, close. Opa. E eu tentarei pegar a carta e colocar aqui, ó. Atenção. Ah, não, não. Para aí. Bem, aí. Ah. Tá? Nada nas minhas mãos. E aqui nós temos o quê? Um as. Um as. De espada. De espada. Que agora está aqui no meu bolso. E por favor, eu não toquei. Aqui nós temos... Não toquei. Um saco plástico lacrado. Tá minha mão fechada todo o tempo. Vire do outro lado. Viro. E olhe, e mostre. Não quero tocar. O que tem aí? Foi pra tua mão? Lacrado, lacrado no plástico. Não, mas falei com assinatura, mas tava na minha mão. E você escolheu livremente o valete de copas. Não, tava na minha mão. Ele tava com a mão fechada. É, é aqui fechado todo o tempo. E saiu da minha mão. Todo o tempo. E foi pra mão dele. É. Este é Cardini, o mentalista. Ele é sucesso. É bom demais, é bom demais. Eu me impressiono. Senti um calor nas mãos. Senti um calor, detalhe. Ah, senti um calor. Sério. Calor nas mãos, aqui nas palmas, é. Tô com calor até agora. Sério. E daqui a pouco, Cardini... O que é isso? Atenção. Daqui a pouco, o que temos lá? Eu vi. Hoje não vai me pegar de surpresa. Lá em cima, aquele envelope misterioso. Ontem, eu tive um sonho. O que será? Ele teve um sonho. Eu coloquei o meu pressentimento naquele envelope. Que não tocaremos mais. Você viu o futuro. Exatamente. Viu o que iria acontecer nesse programa hoje. Exatamente. E o que vai acontecer aqui, já está escrito lá. É isso? É. Mas, por favor, não tente fazer isso em casa. Em hipótese alguma. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores. Daqui a pouco, tem mais uma parte.